Corre, Júlia, escorre, garota! O seu Charles, por favor. Seu Charles? Eu preciso entregar isso aqui. É que você é tão... tão feminina. Não tente me defender, garota. Eu sofri muito até chegar aqui. Eu preciso conversar com você, Charlotte. Você vai embora dessa casa, Charlotte, hoje. E você nunca mais viu a Esther? Não. Corre, caralho, me empurra! Sai da minha casa, você e suas mentiras. Relaxa, porra. Tu mandou bem pra caralho. Ela era tudo o que eu sempre quis ser nessa vida. Tá afim de dar uma volta? Agora eu quero jogar.